Cadê você que não voltou pra aliviar o meu coração? Fiquei perdido na areia da ilusão A traição foi o que eu nunca quis Cadê você que não voltou pra aliviar o meu coração? Volta correndo que o teu medo tem perdão Vem pra os meus braços para me fazer feliz Pede o meu peito com a sua ironia que se enriquei O teu cintilha era tudo ilusão Esse teu gesto me deixou indignado Se hoje em vim bem embriagado é culpa dessa paixão Você zombou e sorriu desse vaqueiro Com esse olhar fagueiro me deixou na solidão Você zombou e sorriu desse vaqueiro Com esse olhar fagueiro me deixou na solidão Cadê você que não voltou pra aliviar o meu coração? Fiquei perdido na areia da ilusão A traição foi o que eu nunca quis Cadê você que não voltou pra aliviar o meu coração? Volta correndo que o teu medo tem perdão Vem pra os meus braços para me fazer feliz Lembro o meu corpo tatuado de batom Naqueles momentos bons que vivi junto a ti Queria tanto ver o teu rosto macio O teu cabelo sombrio para me fazer sorrir A minha vida sem você é tão vazia Penso em você noite e dia não dá mais pra resistir A minha vida sem você é tão vazia Penso em você noite e dia não dá mais pra resistir Cadê você que não voltou pra aliviar o meu coração? Fiquei perdido na areia da ilusão A traição foi o que eu nunca quis Cadê você que não voltou pra aliviar o meu coração? Volta correndo que o teu medo tem perdão Vem pra os meus braços para me fazer feliz Fere o meu peito com a sua ironia Disse que o que eu sentia era tudo ilusão Esse teu gesto me deixou indignado Se hoje vivem embriagado é culpa dessa paixão Não se zombou e sorriu desse vaqueiro Com esse olhar fagueiro me deixou na solidão Não se zombou e sorriu desse vaqueiro Com esse olhar fagueiro me deixou na solidão Cadê você que não voltou pra aliviar o meu coração? Fiquei perdido na areia da ilusão A traição foi o que eu nunca quis Cadê você que não voltou pra aliviar o meu coração? Volta correndo que o teu medo tem perdão Vem pra os meus braços para mim fazer feliz Música